Estados Unidos e Coreia do Sul ameaçam Coreia do Norte de ataque nuclear que implicaria o fim de qualquer regime que tome essa ação, diz Biden. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e o Seu Kiel da Coreia do Sul revelaram nesta quarta-feira, dia 26, que tem novos planos para responder às ameaças nucleares da Coreia do Norte. Panelas ressonam na França contra a lei previdenciária de Macron. Os manifestantes bateram ruidosamente em panelas e frigideiras perto de um castelo onde o presidente francês Emmanuel Macron faria um discurso na quinta-feira, dia 27, no que se torna uma maneira popular de expressar a raiva por uma nova lei ressentida que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. O Parlamento da Venezuela aprova a lei para confiscar bens ligados à corrupção. A Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pelo parquetido que governa o país, aprovou nesta quinta-feira, dia 27, uma lei que permite ao governo apreender ativos ligados a casos de corrupção enquanto investiga irregularidades na Petrolífera Estatal PDVSA e em outras empresas estatais do país. Esse foi o Jornal do Edespec. Se tenham gostado, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. Boa noite e até o próximo jornal. Boa noite e até a próxima.